Muito obrigado. Como é que ter aqui a FAO num congresso da indústria agroalimentar é algo que para a generalidade das pessoas não há uma relação tão estreita? Em que é que a FAO, uma organização como a FAO, colabora com a indústria agroalimentar e vice-versa? Sei lá um pouco dessa colaboração. Hoje é mais óbvio e mais claro porque as políticas mudaram, o sistema de parcerias também mudou e nós temos hoje consciência de que a indústria agroalimentar joga um papel fundamental não só para a disponibilidade de alimentos, mas também para questões ligadas ao acesso à utilização e à estabilidade e tem um papel fundamental também na redução do desperdício e é um parceiro com o que temos que contar para o futuro. Sabemos que cada vez mais os sistemas alimentares integram novos atores na área do processamento, na área da industrialização e há muitas iniciativas criadoras, portanto, no campo da cadeia de valor dos alimentos que vale a pena ter em consideração e a Nações Unidas tem agora o setor agroindustrial como um parceiro fundamental. Qual é o status neste momento, quer em Portugal, quer no mundo, dessa colaboração? O status, nós, por exemplo, temos uma colaboração muito efetiva com a FIPA aqui em Portugal e a nível do mundo foi criado na sede da FAO, por exemplo, um departamento virado, portanto, à indústria agroalimentar, portanto, esta abordagem. E há políticas que estão desenhadas nesse sentido, não só no campo do Códice Alimentar, que é um código ligado mais à qualidade do alimento, estabelecer um padrão comum, mas também há políticas sobre como ter um sistema mais integrado, portanto, do ponto de vista da indústria agroalimentar, com os desafios do futuro, que são os desafios ligados não só à sustentabilidade ambiental, às mudanças climáticas, mas também à sustentabilidade social, que a indústria agroalimentar faz muito bem, que é criar postos de trabalho, criar maior dignidade no setor agroalimentar. Uma última questão. Traçou na sua intervenção um cenário sobre a questão humanitária que se vive hoje em dia no mundo. Do seu ponto de vista, como é que estamos atualmente? Como sabe, nós ainda temos cerca de 805 mil milhões de pessoas que passam fome. É um quadro que é um pouco melhor comparado ao ano passado, em que tínhamos cerca de 842 mil milhões, mas continua a ser um número inaceitável. É quase mil milhões de pessoas, quase. E não dignifica a humanidade. E particularmente porque 2,5 milhões de crianças morrem de fome. Portanto, no mundo, com tantas oportunidades, com tanto potencial tecnológico, há coisas que não deviam ser permitidas. Questões que ferem a dignidade da própria humanidade. Portanto, estas questões são fundamentais. É tão importante combater a fome, como é importante combater também o aquecimento global, que é um desafio também que eu apresentei, e que também fere, portanto, toda a perspectiva do desenvolvimento da humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.